Você sabe qual é a principal diferença entre você, que machuca a virilha toda hora, e um cara que nunca machuca a virilha, que joga futebol com tranquilidade? É que esse cara se prepara durante a semana toda pra poder jogar bola e você não. Hoje eu vou dar três dicas pra você parar de machucar a virilha de uma vez por todas. Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista aqui de Londrina, do Paraná, focado em cirurgia do quadril. Trago vídeos semanais sobre os mais variados temas ao redor da articulação do quadril e conto com a sua presença aqui toda semana, dando like nos vídeos. Se não é inscrito, se inscreva no canal, isso é super importante pra mim, não te custa nada. É só apertar aquele botão vermelhinho aqui no canto da tela que você já tá inscrito no canal. Qualquer jogador de futebol que se preze gosta de manter a saúde em dia, faz essa atividade pra se divertir, mas também pra cuidar da saúde. A pessoa se preocupa muito em continuar jogando em alto nível com os amigos, sem precisar parar de ver tempos em tempos pra se recuperar e cuidar de alguma lesão, não é mesmo? Esse é um problema que tira tanto os atletas profissionais como os semiprofissionais de cena. E é o famoso estiramento, aquele abrir a virilha que vocês estão tão acostumados. Essa lesão acaba sendo um fardo, tanto pros treinadores que perdem jogadores importantes, quanto pra quem joga futebol de forma recreativa e não quer desfalcar os seus times. Hoje eu vou falar três maneiras pra você parar de se preocupar com a lesão dos adutores. Diferentes estudos tentam identificar quais exercícios são essenciais pra você preparar o seu corpo, a sua coxa e não ter mais esse tipo de lesão. Especialmente no atleta que joga o nosso futebol, que é um esporte que envolve movimentos bruscos, de giro de tronco, giro na mesma posição, mudança brusca de posição e chutes, exigem muito da força desses adutores e dessa musculatura específica. Pra você fazer esse tipo de movimento e também qualquer tipo de esporte competitivo, você precisa manter os seus principais grupos musculares equilibrados. E na região dos adutores não é diferente. Caso contrário, você vai estourar o seu músculo mais cedo ou mais tarde. Muita gente fala, ah, doutor, mas eu já faço aquele meu aquecimento, eu me cuido antes de jogar bola. Isso aí não é se preparar. O aquecimento é melhor do que nada, mas existe todo um trabalho muito mais complexo do que isso que vai ajudar a prevenir esse tipo de lesão, que é o estiramento dos adutores. E o resto da semana? O que você tá fazendo? Você tá fazendo o que pra se preparar e pra continuar brilhando nos gramados? Eu quero ouvir tua resposta aqui nos comentários. Coloca pra mim qual é o seu tipo de preparação, ou se você só vai lá e joga de domingo de manhã, como a maioria dos jogadores que eu conheço por aqui. E não adianta reclamar de falta de tempo, hein? Todo mundo tem meia hora. Aliás, é o que a Organização Mundial da Saúde preconiza, é que nós tenhamos meia hora do nosso dia, pelo menos, pra fazer algum tipo de atividade física. Prepara seu equipamento, não precisa ser nada muito sofisticado, não, porque o que você vai precisar fazer vai depender da criatividade do profissional de educação física que vai te ajudar, e também do seu esforço pessoal e sua disciplina. Isso eu conto com você. Agora, falando de uma forma mais técnica, um programa sério de prevenção de lesões musculares, ele deve conter tanto o programa de exercícios de fortalecimento, como um acompanhamento e uma monitoração de como tá a força desses grupos musculares. Especialmente no caso de adutores, a relação entre a musculatura adutora, que traz a perna pra dentro, e a abdutora, que leva a perna pra fora. Principalmente esses dois grupos musculares devem ser monitorados de tempos em tempos pra saber se o programa de fortalecimento tá sendo efetivo ou se precisa de alguma modificação. O intuito de um programa desses é diminuir o estresse na unidade músculo-tendão-adutor e também ajudar a prevenir as lesões por uso excessivo dessa unidade. Eu não vou me prender no tipo específico de exercício e nem na forma de fazer, porque não é a minha especialidade. A minha especialidade é te entregar os resultados, é que você não tenha mais lesões e tratar as lesões que porventura possam acontecer. A prescrição do exercício é responsabilidade do profissional de educação física e existem muitos profissionais muito capacitados no mercado que podem te ajudar nesse tipo de exercício. Eu quero te ajudar a mostrar o que você precisa atingir e o que manda a literatura médica para que você não tenha uma lesão do adutor ou pior, para que você não tenha uma lesão recorrente nesse adutor que te tire dos gramados. E qual que vai ser o foco principal? O foco principal tá no fortalecimento do grupo de adutores. Essa é a chave de tudo. Os atletas que são testados e possuem uma fraqueza nos adutores sofrem maior risco de fazerem lesões repetitivas nesse grupo muscular. Outra coisa muito importante de mencionar aqui pra você é que os atletas que estão com a musculatura do quadril desequilibrada sofrem mais lesões, demoram mais tempo para recuperar dessas lesões e têm uma maior chance de recidiva, de machucar novamente. O fortalecimento dos adutores é a dica número 1, mas ele visa manter uma relação entre adutores e abdutores acima de 0,9. E como que eu calculo isso? Existem formas de medir a força desses grupos musculares. Existem aparelhos específicos pra isso e alguns até torquímetros que podem medir a força de pico de adutores, a resistência desses adutores. E daí cada tipo de estudo traça um método e cada profissional de educação física vai ter também o seu método de medir essa força. Mas o mais importante aqui, tentando simplificar, é que os adutores geralmente são um pouco mais fracos que os abdutores, mas eles não podem ser muito mais fracos que os abdutores. Por isso que tem que ter essa relação. Adutores em cima, então a força total dos adutores, dividida pela força total dos abdutores, não pode passar de 0,9. Se tiver abaixo de 0,9, é sinal que os abdutores estão muito fortes e os adutores enfraquecidos. E isso já foi comprovado que aumenta a taxa de lesão muscular nessa região. Outro tópico super importante seria a dica número 3. Você tem que manter uma taxa de assimetria entre os membros menor que 10%. O que é isso? O atleta sempre tem o membro que é dominante e o membro que não é dominante. O membro dominante é aquele responsável pelo chute, a perna de maior habilidade, geralmente é mais hipertrofiada. Mas a diferença de perímetro, de espessura dessa coxa, então você vai lá, mede a circunferência da coxa, não pode dar maior que 10%. Se tiver uma perna muito maior que a outra, a chance de você ter uma lesão de adutores também é muito grande. E isso precisa ser corrigido durante o programa de exercícios. Com base, então, nesses três dados, manter pico de força de adutor alto, manter uma boa relação adutores versus abdutores e manter uma mínima taxa de assimetria entre os membros, nós devemos sempre treinar ambas as pernas, embora com um volume de treino diferente para cada perna, personalizado, a fim de equilibrar esses dados. Eu sugiro sempre que você faça uma avaliação periódica dessas medidas com um preparador físico, num período estimado ali em torno de seis semanas, por exemplo, para ver se os objetivos do treino estão sendo atingidos. Você vai avaliar a performance, a efetividade desses treinos e também dosar carga, frequência e o tipo dos exercícios na sua planilha. Já existem trabalhos muito interessantes com atletas profissionais que mostraram que esses objetivos simples quando cumpridos diminuíram muito a taxa de lesões de adutores nos atletas profissionais. Isso comparando dois tipos de programas de exercícios diferentes. Eu vou colocar até na descrição desse vídeo a referência do artigo que eu usei para me basear nessas dicas para vocês. O que falta um pouco na literatura é o trabalho com atletas amadores, mas isso a gente pode extrapolar para o atleta amador porque ele também deve fazer uma preparação tão boa quanto o atleta profissional para continuar jogando em alto nível. E é interessante dizer que nos atletas profissionais eles passaram por essa avaliação a cada seis semanas e foi constatado que os poucos atletas que se machucaram eles se machucaram num período em que as taxas de relação adutor-abdutor e de assimetria de pernas estavam alteradas, comprovando a importância dessa avaliação periódica dos atletas. A taxa de lesões durante as partidas foi muito maior do que durante os treinos, explicando que essas diferenças significativas que ocorrem de esforço durante a competição e durante o treinamento são por conta do volume e intensidade muito aumentada de movimentos durante a competição. Durante uma competição o atleta dá muito mais de si e ele acaba extrapolando um pouco o limite do corpo. E por isso que você tem que estar com essa musculatura preparada, não pode vacilar. E aí, conseguir te ajudar? Não desista do seu quadril e muito menos do futebol de fim de semana. Um grande abraço, até o próximo vídeo e fui!